Beleza, professor Gustavo Lima chegando com exercícios hoje de eletricidade básica. Vamos revisar um pouco sobre lei de Ohm e exercitar. Vamos para a lousa. Acompanha comigo, lei de Ohm. A lei de Ohm define a relação entre a corrente, a tensão e a resistência. Uma maneira de formular é como apresentada em tela. V, tensão, é igual a resistência vezes corrente. Vamos seguir aqui. As equações da lei de Ohm podem ser memorizadas e exercitadas com eficiência utilizando o círculo ou o triângulo. São as duas maneiras que a gente encontra os gabaritos da lei de Ohm. Quando forem conhecidas duas quantidades, para se determinar a equação para V, I ou R, cubra com o dedo a terceira grandeza a ser calculada. Então vamos exercitar aqui. Não tem como cobrir com o dedo e eu vou riscar a variável que eu estou procurando. Então se eu procuro calcular a tensão, eu cubro com o dedo V é igual a quem? Na horizontal é uma multiplicação. V é igual a R vezes I. O próximo. Vamos cobrir o R. Então se eu quero determinar R, R é igual, na vertical é a divisão. V sobre I, desculpa. Então R é igual a V sobre I. E a última, se eu quero a corrente, eu cubro o I e escrevo I é quem? A divisão V sobre R. Então vocês em casa pratiquem colocando o dedo sobre a grandeza a ser calculada para que, ao substituir as outras duas grandezas conhecidas, você encontre a terceira. Vamos agora exercitar de fato. Limpando aqui e passando para o próximo. Então acompanha comigo agora os exercícios. Então calcule I. Então I vai ser quem? I é igual a V sobre R. Como eu identifico o V? Nessa questão já foi dado explicitamente. V igual a 100 volts sobre a resistência de R igual a 20. Então para esse exemplo eu posso cortar 0 com 0, 10 dividido por 2, 5, corrente I, 5 amperes. A próxima. Uma lâmpada elétrica consome 2 amperes. Então aqui é a corrente I, posso identificar assim, operando num circuito de corrente contínua de 100 volts. Então falou em volts, é tensão. Sobrou quem? A resistência R. Então se eu sair da equação principal e quero R, basta trocar de lugar. R é igual a V sobre I. Agora substituindo os valores, V foi dado 100, corrente foi dado 2. Então aqui eu vou ter R igual a 100, dividido por 2, 50, 11. Tranquilo até aqui? Vamos fazer mais 2. Vamos fazer mais 2. Limpando aqui, um instante. Tenho que desligar para poder passar o slide. Acionando aqui mais uma vez. Agora com unidade em prefixo aqui, miliamperes. Muita tensão, corrente I. O medidor de corrente contínua consome 10 miliamperes da linha quando a tensão é de 120 volts. Então aqui é V, esse outro aqui é I. Falta encontrar a resistência. Então R, V sobre I. A tensão para o miliamperes. Então a gente pode fazer 120 de tensão em cima. Aqui embaixo 10, vezes 10 miliamperes é 10 a menos 3. A gente pode subir esse 10 a menos 3 com sinal trocado. E ficar com 10 a terceira. E economizar de digitar na calculadora. Então precisamos fazer o que? Cortar esse zero com esse zero de baixo. Então ficou 12. E o 10 a menos 3 vai subir como 10 a terceira. Então se eu tenho 10 a terceira aqui, eu posso deixar e informar que esse valor já é em ohms. Ou eu posso ainda fazer 12 quilo ohms. Então por isso, aquela nossa aula de notação científica. E as observações dadas para a utilização correta. E como última questão, a bobina de um relé de 200 ohms. Então aqui é o R. Funciona com a tensão V de 8 volts. Calcular a corrente pelo relé é fazer I igual a V sobre R. Então vejam que só agora, no quarto exercício, dependendo do exercício, é verdade, é que usaremos a calculadora. Mas de resto, é possível em algumas questões de fato fazer sem o uso da calculadora. Mas retornando aqui o raciocínio, 8 dividido por 12. Vamos para a calculadora online aqui. 8, desculpe, 12 não. 8 dividido por 200. Fiquem atentos. Então aqui eu vou acrescentar mais um zero para chegar na quarta casa. Então isso aqui já é uma resposta. Então vamos fazer aqui, 0,04. Aí só para conferir, 0,04. Corrente e amperes. Ou eu posso ainda dar mais uma casa, 1, 2, 3, e chamar de 40 miliamperes. 1, 2, mais um zero, seria a terceira casa, 40. 40 miliamperes. Conferido. Beleza, então turma. Vamos finalizar. Beleza, turma. Professor Gustavo Lema concluindo essas questões de lei de homem. Aqui ao lado mais dois vídeos para vocês acompanharem. Peço sua inscrição e seu like. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.